Floricultora, líder da comunidade Retiro Saudoso e candidata vereadora. Hoje entrevistamos Cissa da Flor. Candidatos em Foco Vou contar um pouco da minha infância. Eu trabalhava no meu pai. Para criar meus irmãos. Saindo de madrugada. E chegou um certo tempo. E a gente não aguentava mais. E a gente só procurava outro rumo. Aí a gente vendia na feira. Mangalho. A gente saia com os mangaios. Para o ponto. Andava mais de meia hora. Carregando as coisas na cabeça. Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe. A gente passou uns 10 anos na feira. E depois a gente não aguentava mais. Esse sofrimento para lá e para cá. E a gente foi seguir outro rumo. E a gente foi plantar umas flores. Era avenca. A gente tirava para vender. E assim foi melhor para a gente. Mas foi muito difícil a minha infância. Depois eu casei. Pouco tempo. Nova. Sabia, não aguentava mais aquele sofrimento. De tanto trabalhar com meu pai. Aí foi que eu casei. E viver minha vida. Não foi fácil. Assim, eu venho. 10 anos que eu casei, que eu trabalho. Nas flores. Eu comecei com 17 anos. Faz 20 e poucos anos que eu estou nesse ramo de flores. Minha mãe. Esposa. Tomo conta de casa. Estou roçado. E passei. Assim, gostar de ajudar as pessoas. Sempre gostei. Meu foco sempre foi esse. O que dava, eu fazia. Se eu estivesse ao meu alcance, eu ajudava. Minha família. Assim, é tudo para mim, né? Eu moro aqui perto com a minha família, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, meu sobrinho. Minha concunhada. São uma família junto, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar. Ajudar o próximo. Sempre eu tinha vontade de entrar na política. Só que meu esposo, assim, dizia. Pra que tu vai entrar? Aí eu desistia. Aí, quando foi agora, aí eu pensei. Disse, eu vou entrar. E o pessoal também me pediram. Minha comunidade e as pessoas também me pediram. Por que tu não entra? Tu sou uma pessoa batalhadeira. Aí eu disse, apoio, eu vou entrar. Se Deus permitir eu chegar lá, aí eu quero trabalhar pra ajudar quem precisa. No principal, se eu chegar lá, em nome de Jesus, Deus me ajudar, é ajudar na saúde. Eu tô trabalhando não só com as pessoas me ajudando. Nós estamos preparando projeto. Quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, a gente vai dar o melhor na saúde, nas estradas também. Quero dar o meu melhor. Eu vou apresentar o projeto, os sonhos que eu tenho, na necessidade de cada um. Sou candidata à vereadora. Meu número é 33-333.